João Martins foi o vencedor da Jornada Beirã, que teve lugar em ida em A Nova, pontuável para o Desenfio Polaris, a competição monomárquia que utiliza o Waze 570, o UTV de menor cilindrada que é produzido pelo construtor americano Polaris. É uma prova lindíssima aqui na região Beirã, que eu conheço há muitos anos, de viagens de aventura com a minha família e tudo mais, por isso foi giríssimo passar em sítios como o Monfortinho, como o Monsanto, a Penha Garcia, por isso estou bastante satisfeito com a prova. A estratégia também passava um bocadinho para atacar no início, para não correr o risco de ser apanhado e não ir no pau de ninguém, ou seja, fazer um ataque inicial. E depois foi gerir, ou seja, cheguei a ter 4 minutos de vantagem, mas como ganhei muito tempo ontem no Pro, também não havia grande problema com o Itz e deu para ganhar. É ótimo para o campeonato, por isso está perfeito. O piloto de Oliveira das Meis foi o mais rápido no prólogo, à frente do alentejano Marcelo Pinto, que vinha de uma vitória na Sertã. O terceiro tempo foi alcançado pelo Algarvi e o Alexandre Freitas, que teve um prólogo muito atribulado, onde chegou a capotar. No dia seguinte, os pilotos do desafio Polaris AIS 570 cumpriram um troço cronometrado com 250 km e mantiveram um ritmo muito igual. Alexandre Freitas foi o mais rápido, mas não ganhou tempo suficiente a João Martins para lhe roubar um triunfo conquistado com uma escassa vantagem de 17 segundos. Marcelo Pinto foi forçado a abandonar. Na próxima jornada, o desafio Polaris AIS 570 regressa às pistas alentejanas. O Raio TT da Ferraria recebe os concorrentes desta competição nos dias 1 e 2 de outubro.